O Rio de Piraça e Cala Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperado Igualzinho uma criança Duvido alguém que não chore Pela dor de uma saudade Eu quero ver quem não chora Quando amar de verdade O Rio de Piraça e Cala Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora O Rio de Piraça e Cala Vai jogar água pra fora Dona das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entre abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Das minhas manhas e desejos Desliza sobre a minha pele Põe na minha boca O mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar Das carras desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade Não quero bis Rola com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Como é que eu posso me livrar Das carras desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade Não quero bis Rola com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Rola com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Rola com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Quanto tempo o coração Leva pra saber Eu se não nem vou te amar É sofrer No aroma de amores Pode haver espinhos É como ter mulheres E ser sozinho Na solidão de casa Descansar Descansar O sentido da vida Encontrar Quem pode dizer O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo Sinônimo de amor Um cego procurando a luz Na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer Ninguém sabe dizer O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor É amar Amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor É amar Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Um vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele vestido Do peru fogo interna Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário De um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Cumprido Já esteve grudado Em nosso sul No meu paletó Que o corpo É amigua Ele dá proibido Marcela Quem eu deixou mais Enquil Obrigado.